Fala pessoal, Gustavo da Cristais Aquários e estou aqui hoje retomando os nossos vídeos. Faz tempo que a gente não conversa, muitas mudanças, o site novo, mas estou aqui hoje para apresentar para você uma novidade muito especial. Cristal Lemúria Dourado, também conhecido como o Cristal do Sonho Tangerina. É assim que você encontra, por exemplo, na Bíblia dos Cristais, o volume 2. Ele está mostrando esse Cristal Lemuriano, o Dourado ou o Sonho Tangerina. Pessoal, um lote fantástico, raríssimo, muito difícil realmente de encontrar. A gente demorou bastante, a gente já teve uma vez e agora é a segunda vez que a gente consegue esse lote. Trouxe algumas peças para apresentar, vou falar um pouquinho sobre ele. Então, fica comigo aí no vídeo, espero que você goste. Ó, Cristal dos Trabalhadores da Luz, tá? É um cristal muito especial para você que está nesse caminho de desenvolvimento espiritual. É um cristal que vai auxiliar a desbloquear várias coisas na sua vida em relação a essa evolução. E também, se você trabalha com a cura, quer levar a cura para as pessoas, para os animais, para as plantas, para o universo, esse é o cristal. É muito fácil de utilizar. Você sempre segura o cristal, canaliza a energia, pensa na energia, emana aquela energia positiva e transfere essa energia positiva direcionando o cristal para onde você quiser. São peças especiais, fáceis de serem utilizadas, fáceis de serem trabalhadas com a limpeza, fáceis de serem trabalhadas com a parte de reenergização, tá? Não tem problema de perder cor no sol, você pode energizar no sol, você pode lavar em água corrente para fazer a limpeza, com um pouquinho de sal grosso, bem pouquinho, tá, pessoal? Não exagera, não. Então, é bastante fácil de trabalhar. E aí, o cristal Lemúria tem também como uma característica ele desenvolver o amor incondicional. Ele é um cristal fantástico, ligado com seres angelicais, tá? Tem muita gente que usa mandala para fazer mandala. Vocês até, né, sem querer, acabou ficando aqui uma mandala. O pessoal usa muito para fazer os grids, pessoal. Sabe quando você faz aquelas... a montagem dos grids, mandala de reiki, você pode utilizar esses cristais Lemúrias ao invés dos biterminados. Funciona também, a gente tem peças pequenas para isso. Ele é ideal para a montagem desses grids e dessas mandalas de cura, tá? É um cristal realmente fantástico. Fantástico. Para fazer contatos angelicais também. Dizem que os lemurianos, principalmente o Lemúria dourado, ele abre um portal para esses conhecimentos passados. Isso é, tudo que você já aprendeu, já desenvolveu, porque nós não estamos aqui hoje no nosso caminho espiritual começando agora. Nós trazemos uma bagagem muito grande das nossas vidas anteriores. Esse é o cristal que vai fazer com que você retome da onde você parou. A gente aqui nessa vida, né, é difícil. A gente vai e vai e vai e tropeça e volta e vai e aí a gente se acha, né? Esse cristal, ele vai acelerar esse processo de você se achar, de você chegar e falar assim, ah, entendi, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, reforçando. Esse lote, mais um pouco que a gente tem lá embaixo. Separei umas peças para mostrar para vocês. Isis, gente. Olha, que fantástico. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, porque eu encontrei um com xamã. Eu encontrei... Olha esse daqui, ó. Esse tem xamã. Vocês vão ver aí, podem observar. Tem com fantasma. Um só. Raríssimo. Esse. Ó. Cristal fantasma dentro de um lemúria. Dourado, hein? Não é qualquer lemúria, não. É... Bom. Todas as peças disponíveis. Eu vou deixar o link no final do vídeo, pra vocês poderem entrar em contato, pra verem eles no nosso site, no nosso site da Cristais Aquários. Eu vou também colocar o nosso contato direto pelo WhatsApp, pra vocês também terem o contato com a gente. Se vocês gostaram de qualquer uma das peças aqui, todas essas peças, elas estão à venda, tá, pessoal? É só entrar em contato direto com a gente. Não demora, porque realmente é um lote limitado, e um lote muito, mas muito raro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês apreciem demais essa beleza da natureza, e espero que vocês gostem, é... dá aquele like pra gente no vídeo, se inscreva no nosso canal, pra sempre estar acompanhando, tá? A gente vai estar com novidades aí toda semana. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.